Fala nação, saudações, júbilo e negra. Nação, eu trouxe mais um vídeo aqui para a gente poder reagir ao que os comentaristas do programa Futebol 90 falaram sobre a goleada do Flamengo, o massacre, o Flamengo passar o trator e a humilhação que o Flamengo fez o Bragantino passar no Maracanã. Então, bora acompanhar o vídeo aqui. Vai deixando o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso bengão aqui no canal, galera. Então é isso aí. Tamo junto. Queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil Grupo Disney. Beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN Brasil. Nação, então vamos embora com o vídeo aí e vamos ver o que a imprensa paulista falou sobre o massacre, a humilhação e tudo. O Flamengo fez o hat-trick do Pedro. Vamos embora! O Brasil, final de Libertadores, ontem com os jogadores que estavam na seleção de volta ao clube, 4x1. Bonito, né? Já dá o passaporte lá na CBF que você vai, viu, querido? O que foi bonito o quê? O distintivo, como a gente fala? Dorival, eu estava falando do telão, do nosso estúdio. Claro, é jornalismo. Fala, Dorival. O Prato está maluco. A maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde os anos anteriores, quando eu observava a equipe do Flamengo, eu fiquei um ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. E eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro com chances, com possibilidades reais de estar se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. Ele sempre foi um jogador que chamou muita atenção. A temporada do Pedro está na tela. Fez 54 jogos, 27 gols, meio gol. Ele marca um jogo sim, um jogo não. Tem oito assistências e 80 minutos para participar de um gol. Dá uma tranquilidade, gente, para o Flamengo agora nessa sequência? Porque a gente vinha questionando que o nível do futebol estava caindo um pouco, que não estava conquistando resultado no campeonato brasileiro. Esse jogo pode ser um jogo de viradas, é? A tranquilidade dá toda hora, né? Porque... É o próximo jogo da tranquilidade, né? É, mas é... Se você jogar quarta e domingo, tem isso. Mas assim, Pratos, eu... Está tranquilo na quarta e depois está incomodado domingo, Zé. É louco, Tchaca. Presta atenção na conversa. Ele está borrifando muito. É culpa minha. Acho que esse pré-treino dele ainda não... Não, ele demorou uma hora para dar um... Gastando aqui para... Não, voltando à tranquilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Flamengo, você pode... O Flamengo pode estar jogando mal, vai. 50 minutos, 60 minutos. Só que o Flamengo tem jogadores que a qualquer momento podem decidir. Sim. Nós estamos falando do Caleri, que teve três oportunidades e não fez uma. O Pedro, em cinco minutos, fez três. Sim. Aí você olha para o lado, você tem Gabigol. Você olha para o lado, você tem Everton Ribeiro. Aí você tem o Arrascaeta. Você tem o Cebolinha. Olha a quantidade de jogadores que pode solucionar o problema do Flamengo. Ah, o Flamengo está mal. Vou fazer a comparação, já vou transportar para fazer a comparação na final da Copa do Brasil. Se o Renato estiver mal, o time do Corinthians sente demais. Se o Renato não conseguir jogar, o time do Corinthians sente demais. Mas o Flamengo, será que não corre um pouco com relação a Arrascaetas? Não, não, não. O Arrascaeta... Não, mas o que eu ia dizer é mais gente. Os caras têm poder de decisão, mas tem mais gente para... Entendi, entendi. O Flamengo tem vários jogadores. Talvez o Arrascaeta seja marcado. E aí você tem o Everton Ribeiro que vai lá e... Sim, sim. E aí você pega o um contra um do Cebolinha. Ah, não dá. Coloca o Cebolinha, muda o Gabigol. Porque assim... O Pedro fez os gols contra o Bragantino, mas a partir do Arrascaeta foi impressionante. Sim, foi sensacional. O que eu falo é isso. O Flamengo, lógico, tem o poder de definição ali do Pedro, o Gabigol. Os caras têm muita competência para isso. Mas o jogo de meio campo ali, onde se cria a jogada, o Arrascaeta é meio que o Renato Abreu não... Renato Augusto voltou no tempo, hein? Renato Augusto voltou no tempo, rapaz. Hoje é o Renato Abreu também. A gente falou tanto aí. Eu conversei muito com o Renato hoje de outros assuntos também, que está morando em Orlando. Então, Renato, um beijo a você e a sua família. Mas não era você, né? Você foi um grande jogador, mas era o Renato Augusto no Corinthians. E o Renato fazia mais ou menos essa movimentação, ajudava vocês muito demais. O ponto de Renato Abreu com o Renato Augusto é sacanagem. Não, só para dizer que ontem, não, sábado, foi interessante ver que ainda aumentando e olhando para esse jogo de Copa do Brasil, porque é inevitável que quando o Flamengo joga e o Corinthians joga, a gente vai sempre projetar a final, o momento das equipes. É um alerta. O Corinthians, apesar da vitória, não jogou bem, mas o Flamengo apresentou repertório. O que a gente cobrava aqui era um Flamengo que perdia, mas não tinha repertório, tentava, sentiu nesse momento a ausência do Arrascaeta, de outros jogadores. Nesse jogo, especificamente do Red Bull Bragantino, apresentou repertório, o Dorival ganha o Cebolinha aumentando o seu nível de entrega. E eu não ia falar, mas eu vou falar porque aqui não tem off. E eu falo mesmo, aqui falando vestiário... Se não guarda dinheiro, vai guardar segredo? Ele ficou me provocando, aliás, eu estou mal no negócio de guardar dinheiro. Ele ficou me provocando aqui, levantou um tema, Dani. Qual? Que é... Efervescente, o Zé Gostas. Efervescente. Você põe assim, faz burbulha. É o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse ok... Ok não, jogando o que o Bruno estava jogando muito próximo de 2019. Eu vou falar primeiro, porque aí você vai me contestar. Eu falei, ele me provocou, eu falei, eu acho que quem jogaria, jogaria o Pedro. E eu não sei não, é difícil falar isso. O Gabigol não iria para a reserva. Agora você empurrou para mim, agora fala o que você está sentindo. Eu vou falar. Eu acho que se no nível de entrega... Você quer tirar o Gabriel do time titular do Flamengo, é isso? Eu acho que corria risco do Pedro, nesse nível de jogo dele, se tem o Bruno Henrique jogando no seu ápice e o Gabigol nesse momento, quem vai para a reserva é o Gabigol. Mas o que eu falo, Edu, o que eu falo é que o Bruno Henrique estivesse jogando. Você acha que o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, talvez pelo que a gente já tinha visto do cenário anterior, talvez o Pedro não tivesse tantas possibilidades, essa sequência eu quero dizer. Imagina o Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique todos estão acostumados. Aí o Everton Ribeiro pela direita, o Gabigol centralizado. O Flamengo jogava com três atacantes. Hoje é uma outra formatação, outra formatação, porque o Bruno Henrique se machucou, o Cebolinha não encaixou e abriu a chance. Nem o Marinho que veio também com o Flamengo. Na verdade, o Pedro encaixou antes do Cebolinha efetivamente chegar, né? Mas então vocês acham que o que deu espaço para o crescimento do Pedro? Foi a sequência que ele acabou caindo no colo dele? Não, caindo no colo não. Não, caindo não, de... Ah não, sim, o cenário que se abriu para ele. Ah, eu acho que o talento dele ia fazer ele pegar essa vaga. Não, mas ele já tem esse talento, Edu. Ele tem esse talento desde muito tempo e ele era reserva de um time. Todo mundo questionava por que o Pedro não jogava e a gente não conseguia achar o espaço para ele. Só que ele era o cara que ele tinha menos minutagem no Flamengo e mais gols. As participações dele. O problema era quem saía. Então com a lesão do Bruno Henrique... Se abriu um espaço. Se abriu um espaço e aí o que a gente tem que chamar a atenção é isso também. O entendimento do Dorival e de um elenco, de um time, para mudar uma formatação. Sair de três atacantes para dois atacantes. Everton Ribeiro centralizar um pouquinho mais lá do Arrascaeta, né? Aquele Lozano que a gente fala do meio de campo. Então assim, um time que mudou o formato muito baseado na lesão do Bruno Henrique e no aproveitamento do Pedro. Mas é sintomático ver o Flamengo ganhando como ganha do Red Bull Bragantino. Porque o último jogo do Paulo Souza... Você sustenta então que se o Bruno Henrique estiver jogando bem, você tiraria o Gabigol. Eu quero só que você transmite isso. A gente quer só que você fale essa frase para a gente botar no GC. Só fala isso. Se o Bruno Henrique estivesse jogando como 2019, o Pedro entraria no lugar do Gabigol. O Gabigol está lá, já. Então pronto. Tudo bem, mas o que eu acho é isso. Só que você está brincando com coisa séria. Eu não estou brincando. E eu não consigo mexer no Gabigol. O Edu está ficando triste. Você almoçou hoje. É porque está vindo pesado. É você. Três contra o C. Você não veio comigo? Eu sei, mas eu falei. Sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Eu vou levantar pelo menos um de lá comigo. Eu vou te ajudar de outra maneira. Tudo bem, não. Eu vou te ajudar de outra maneira. Porque concordar nessa com você vai ser complicado. Então eu vou resgatar um negócio que o Rafael Prats disse aqui que foi interessante. Que a tranquilidade dura até o próximo jogo. Você não acha que pode ser um ponto de virada, Prats? No sentido de recuperar. O que é, Eduardo? Eu estou continuando. Porque quem está na seleção? O Tite tem os dois à disposição. Mas esse é o critério? Quem está me entregando mais? Não fala em seleção. Hoje com relação a gozo é o Pedro. Você não está bem, Edu. Vira a brincadeira um pouquinho. É, fica isso. Ô Prats. Melhor. Vamos voltar. Voltando ao que eu estava dizendo. Eu vou para o canto, Lucas. Não, pode ser. Volta, volta, Edu. Volta, volta. E quer tirar o Gabriel do time. Olha o cidadão que quer tirar o Gabriel do time. A pessoa quando quer tirar o Gabriel do time é o que acontece com ela aqui no futebol novento. Mas dando conta, pode ser importante. Falar de coisa séria. Pode ser importante. O que a gente tem de pontuar e lembrar do jogo de sábado é o seguinte. O Bragantino ficou com 10 muito cedo. Não sei se ficasse com 11 e se mudaria alguma coisa. Mas o Pedro fez três gols em pouquíssimo tempo. Isso é um grande mérito do Pedro. O Flamengo, me parece que em pouco momento viu o jogo sob algum risco. O Flamengo foi realmente o dono da partida. Mas é ótimo. Claro que sim. A semana para o Dorival já é diferente. Uma coisa era uma semana depois da derrota, como foi contra o Fortaleza. Aqueles empates com o time B, meio time A, meio... Sábado não. Sábado isso não vem à toa. O time fez 4x1. O Pedro fez três gols. Muda tudo. Os torcedores esquecem, né? Os torcedores esquecem. Esquecem que está 15 pontos, que pode ficar 15 pontos de diferença do Palmeiras. Ah, sim. Mas para título já foi faz um tempo. Não, eu sei, mas eu estou dizendo... Eu não digo nem para o brasileiro. Eu pensei mais para construir o time das finais, sabe? Eu ia chegar nesse ponto. O torcedor esquece que tem 15 pontos de distância do primeiro e agora passa a acreditar nas Copas. A Copa do Brasil. Pô, ganhou. Olha, esse time que vai jogar contra o Corinthians, esse time que vai jogar Libertadores. Mas tem muita coisa pela frente. Mas eu ainda acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo é impressionante a capacidade que ele tem de... O mercado da diretoria, né? O que a diretoria fez em trazer esses jogadores. Impressionante, meu. Você olha para o lado e você tem o Gabigol. Aí vai lá, o Gabigol sai. Estou sentindo uma coxa. Aí entra o Cebolinha. E a molecada que está vindo é muito bom. O que o João Gomes joga. O próprio Vidal, que não é a mesma intensidade que tem os caras, mas ele faz essa bola rodar. A bola no pé é diferente. Aí você pega a característica. Pega o Ayrton Lucas. Tempo todo. Aí você pega o Felipe Ruiz. O Felipe vem por dentro e arma o time com tranquilidade. Você vê as opções que o time do Flamengo dá para o treinador e ter essa tranquilidade para poder jogar. Porque, tecnicamente, os caras estão acostumados a jogar em alto nível. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Se você buscar o João quando ele subiu, quando ele começou a jogar no Flamengo e pegar o João hoje, você vai ver que a valorização dele e a capacidade dele de entendimento de jogo é evolução muito grande. Mas sabe o que me assusta? Que é sintomático esse momento? Que assustou foi você tirar o Gabriel do time. Calma, eu não consigo falar essa frase. Olha, eu juro para você, fã de esporte, que eu vou falar o que é sintomático. Vou falar. Eu estou sendo um pouco rifado nesse programa, fortemente. Eu fiz o jogo Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. O último de Paulo Souza. O Paulo Souza ficou um turno com esse mesmo time. Sim. E o time parece que começou... O Paulo Souza foi mandado embora por sua casa. Não, não sei. Aliás, foi por causa dele que não conseguia fazer, Zé, esse time jogar. Jogar. Que coisa espantosa, paré. A impressão que eu tenho é que o Dorival veio e fez assim. Que coisa virou, por causa do trabalho do Dorival, da entrega dos jogadores. Os jogadores estão extremamente à vontade, estão no nível de confiança alto. E a entrega é absurda a diferença do Flamengo que joga em Bragança para agora. Mas hoje, se tivesse que contratar Pedro ou Gabigol, qual dos dois? Agora? Agora. Pedro. Não. Está brincando. Pedro. Só pode estar brincando. Tanto é que o Tite tem uma vaga. Você resposta errada? Ele vai levar o Pedro ou o Gabigol, o Tite? O Tite vai levar quem? Pedro ou o Gabigol? O Tite vai levar. Tem o Pedro e o Gabigol, o Tite. Quem ele vai levar? Quem você contrataria? Hoje? Os dois. Pega o muro do Rafael Prats e senta. Quem gosta de muro aqui é o Rafael Prats. Quem? É que depende muito do time. Ah. Ah. Depende muito do time. Isso é verdade. Se você, por exemplo, tem um time igual o Corinthians, antes do Renato Augusto jogar com camisa 10, o Pedro ia ter dificuldades. Não ia adiantar, né? Não ia adiantar. Você quer mudança. Essa evolução do Pedro no Flamengo tem-se pela saída do Bruno Henrique, pela movimentação do Gabigol. Mas você contrataria aqui? Então foi algo que encaixou. Hoje? Não. Eu assim, o Pedro, pra fazer gols, hoje eu contrataria o Pedro. Ah, então o senhor tá fazendo uma coisa. O que eu quero discutir com você é que se o Bruno Henrique, o que eu falei pra você, não tem relação em Pedro e Gabigol de um momento. A relação tem que se o Gabigol não tiver, ou se o Bruno Henrique não tivesse se machucado e tivesse naquele nível de jogo, que o Gabigol não sairia, não perderia a posição e o Pedro continuaria como reserva de luxo do Flamengo. Após a saída do Bruno Henrique, abriu-se esse espaço, o entendimento do Dorival de colocar os dois juntos e o Gabigol mudou um pouquinho de posição pra que isso acontecesse. Agora, o momento do Pedro, perto do Gabigol hoje, é diferente. É melhor. É melhor. Rafael Prats contrataria quem? O jogador de seleção é o Pedro. Sabe o que eu acho? Que o Gabriel ainda tem uma versatilidade, uma capacidade de ocupar espaços diferentes do campo, que o Pedro talvez nunca vá ter por característica mesmo, o que não quer dizer que ele está em fase ruim ou é mau jogador. Pedro ou o Gabigol? Arrascaeta, porque pra substituir esse aí é mais difícil. Dorival tá preocupando, ele saiu ali antes do jogo acabar e tem que estar inteiro pras finais de Copa do Brasil e Libertadores. Fala aí, Dorival do Arrasca. Não, ele tá melhor. Nós estamos alertas aí a todo momento, a todo tempo, tentando organizar tudo que seja necessário pro bem-estar de cada jogador. Tendo necessidade, nós vamos poupá-lo. Não tendo necessidade, ele estará atuando. Eu acho que nós precisamos da sequência e jogos pra que cheguemos muito bem nos momentos decisivos e, principalmente, que a equipe esteja com a confiança em alta. Eu acho que esse é o principal ponto. Ajustes podem ser feitos em treinamento, mas a manutenção de uma regularidade e de uma confiança atuando, só você se expondo e jogando. Não tem outro caminho. O treinamento é importante, mas o principal é o jogo. E nós temos que aproveitar o máximo possível cada partida jogada pra que os atletas estejam no seu melhor nos momentos importantes que serão todos eles ao longo desse mês. O Dorival fala que não tem com o que se preocupar. A gente sabe que o Arrascaíta estava com problema no pubis, né? A gente falou que a lesão que vocês dois já tiveram durante a carreira. Ele sai com 32 do segundo tempo, joga ali o que dá. É uma questão de administração agora, pelo que vocês viram, principalmente, não só de estar em campo, mas do desempenho dele em campo. Muito, muito. Não só o tempo de jogo, mas a recuperação é muito importante. Como ele vai... Quais os sintomas, né? Qual o... O pós, né? O pós-jogo, né, Zé? É menos treino e mais jogo agora, Zé? Eu acho que dependendo do que for, é menos treino, menos jogo... Mais tratamento, né? Mais tratamento, pra você poder jogar 90 minutos, 70 ou 90, não sei, em alto nível. Porque a pulbalgia é uma lesão traiçoeira, entendeu, Daniel? Ela é traiçoeira, porque dependendo muito do esforço que você faz no jogo, você sente mais do que no jogo passado. Então, você pode acumular. Às vezes, você faz o tratamento conservador pra poder jogar no final de semana, você fala não, essa semana eu vou repetir. Só que, assim, durante o jogo, você tem outras exigências. Sim. E essas exigências forçam um pouquinho mais, forçam um pouquinho menos. Ele tem que se movimentar um pouco mais. O movimento de giro, o movimento de chute, tudo isso influencia depois na sua recuperação. Porque dependendo do que for, você sente mais. Eu falei que eu praticamente ficava a semana inteira fazendo tratamento e injeção, relaxante muscular, anti-inflamatório. Saía na sexta-feira pra fazer bola parada, pra dar um trotezinho à corrida e jogava 45, 50 minutos. Depois, eu tinha que ir pra casa carregado, porque eu não conseguia andar. Porque é uma lesão que você não consegue nem falar depois. De tão ruim que fica. Mas pelo que ele tá apresentando, é o inicial, né? O objetivo, claro. O objetivo, claro. Quando você não pode ficar sem o Arrascaeta. 12, 19 e 29. São três dados. O Arrascaeta jogou 70 minutos agora contra o Bragantino. O Flamengo em frente internacional. O outro jogo ele pediu pra ficar, né? Ele queria ficar no jogo. Mas eu acho que mais que 12, 19 e 29, hein? Flamengo, com o Palmeiras, teve até o Arrascaeta. Se a gente for lembrar o histórico dele, o Arrascaeta também não tava 100% naquela partida. E aí, lá no Uruguai... Mas talvez nem esteja dia 29. Mas agora ele tá jogando. Mas eu acho pra você ter... Se você tiver... Se você tiver... Isso, na minha opinião, se eu sou da comissão técnica, e isso é uma coisa muito bem feita por todos os clubes que têm um entendimento. Naquela decisão, o Arrascaeta tava... Tava fora há muito tempo, né? Era uma lesão. Sem ritmo, tudo. Era mais um ritmo. Hoje ele tá em ritmo. Se eles chegam com os relatórios... Edu, você tem a possibilidade de escalar o Gabigol 12, 19 e ele chegar 70% no dia 29 ou escalar dia 12, dependendo... Sabe, é o dia 19 só. Tirar ele no meio do jogo do dia 12. Pra tentar gerir ali o tempo dele do campo. Pra ter ele 80% no dia 29 e eu vou pro dia 29. Mas é isso que eles vão fazer. Mas é difícil você gerir isso em decisão, né? É isso que tu pensou. E o jogador... Olha a feira! Peraí, um de cada vez. Peraí, fala, capitão. Você gerir isso no campeonato brasileiro é uma coisa. Você em decisão é outra, né? Você fala, não, eu vou tirar o Arrascaeta que eu preciso dele na decisão. No segundo jogo contra o Corinthians, eu vou tirá-lo, independente do resultado, pensando já na Libertadores. Aí é mais complicado. Por isso que é o menos treino, menos jogo. Agora sim, é esse processo. Pra depois você ter mais tempo no jogo. E não ouve o jogador, não. Porque o jogador quer todas. Não ouve o jogador. Fala, capitão. Eu entendi o que falou o Edu em relação a... Se você tiver de gerenciar, tira um pouco aqui e coloca... Então é isso aí, nação. Reagimos mais um trecho aí do programa Futebol 90, né? Falando sobre a goleada do Flamengo, né? Sobre o Pedro, Gabigol e a Arrascaeta, né? A Lisão do Arrascaeta, será que o que preocupa visando as finais das Copas, né? Dia 12, 19 e 29, será que preocupa? Na minha opinião, a gente sabe que preocupa, né? O próprio Zé Elis e o Fábio e o Luciano deram a sua declaração, né? Sobre a situação onde ele esteve esse problema de pubalgia. Mas a gente espera que o Arrascaeta, lá que algumas semanas, esteja tudo bem. Pra poder jogar as duas finais bem, né? Óbvio que vai ter aquele incômodo, mas espero que esteja tudo bem. Outro ponto que eu vou tocar aqui, né? Na minha visão, o Arrascaeta tem que ir mais descansado que jogar, né? Então, se o Flamengo puder botar ele pra poder jogar no dia 12 e dia 29 Não colocar no dia 19, né? Dia 12 e dia 19, dia 12 e 29 pra poder jogar, é uma excelente, né? Mas isso vai depender muito do placar do primeiro jogo, né? Porque se o Flamengo vai e empata 1x1 ou perde, por exemplo Aí o Arrascaeta, obrigatório, obrigatoriamente, né? Vai ter que estar no segundo jogo de volta dia 19 contra o Corinthians do Maracanã. Então, o Arrascaeta estando presente no segundo jogo, né? No jogo de volta no Maracanã, dia 19 Ou titular ou banco, isso vai depender muito do primeiro jogo, né? Simplesmente isso. Outro ponto, o próximo jogo do Flamengo é Inter, né? E na minha opinião, o Arrascaeta deve ser banco. Na minha visão, né? Posso estar errado? Posso. Mas na minha visão ele vai ser banco. É outro ponto, né? O Edu de Menezes ali chegou a falar, né? Sobre... Eu quero saber a tua opinião aqui, tu comenta aqui. O Edu de Menezes chegou a falar sobre... Pedro e Gabigol, né? Se o Bruno Henrique estivesse disponível, estivesse no auge ali Jogando praticamente o mesmo futebol de 2019 E o Pedro com esse futebol de agora Na sua opinião, o Gabigol seria banco de reserva? Óbvio que para bancar o Gabigol é difícil É difícil pela história que ele tem no Flamengo Pelos números, pela idolatria Que ele tem não só com a torcida Mas com todos os companheiros dentro do clube Ídolos também do Flamengo Zico, Adriano e outros ídolos aí Entendeu? Então é muito difícil bancar Eu poderia, poderia Isso vai depender muito do que o Gabigol ia apresentar dentro de campo Óbvio que o Gabigol hoje em dia ele está mais versátil Entendeu? Com a lesão do Bruno Henrique Na minha opinião, o Pedro conseguiu ingressar nesse time Com a lesão do Bruno Henrique Simplesmente isso Entendeu? Com a lesão do Bruno Henrique O Pedro conseguiu ingressar Mas é aquilo O Pedro poderia ingressar e não joga nada Entendeu? Então Isso é um papel muito fundamental Do Pedro, né? Simplesmente do Pedro Que é o principal Artista, né? Que é o próprio jogador E o Dorival No segundo plano, vamos dizer assim Na segunda colocação E outro ponto que a gente vai citar aqui também, né? É que eles começaram a debater no começo do programa Sobre o time do Flamengo É... A final já do contra o Corinthians Já está se aproximando, né? É dia 12 Daqui a 9 dias Ou aproximadamente 10 dias, vamos dizer assim E é aquilo Será que a gente... O Flamengo Coloca time titular Contra O Internacional O jogo do Internacional Nem lembro qual é o dia Do Flamengo Contra o Internacional Mas o Flamengo É o último jogo Se não me engano, né? É... Da decisão Da... Da... Copa do Brasil Vou dar uma olhada aqui rapidinho Já estou meio em dúvida É... Qual é o dia É o jogo do Flamengo Internacional, né? É... Dia 5 Quarta-feira agora Então daqui a 2 dias É o jogo Entre Flamengo E Internacional No Maracanã Às 9h30 da noite, né? Ah, e depois do Flamengo Tem o Cuiabá Indo dia 8 No sábado E na quarta-feira que vem É contra o Corinthians Isso faz 10 Então na minha visão O Flamengo Deve Colocar Um time misto Mas depende muito Na minha visão O Flamengo Deve colocar um time titular Nesse jogo Óbvio, né? Que o Departamento Médico Vai avaliar Quais jogadores Têm condições De poder participar Do jogo, né? Não tão muito desgastado Óbvio Os jogadores mais velhos Como Felipe Luiz Davi Luiz Deve Foram poupados Nesse último jogo, né? Deve entrar agora Contra o Internacional Na quarta-feira Mas se o Flamengo Tiver condição De botar o time titular Sem ninguém Tiver desgastado E aí colocar o time titular Contra o Cuiabá Fora de casa Poupa Depois vai Pra São Paulo Pra jogar O primeiro jogo, né? O Corinthians Tá vivendo Uma boa fase Óbvio, né? Isso depende muito Do Renato Augusto, né? Que é um cara Que consegue fazer O jogo andar Entendeu? E dá vários passos De brabo Igual Arrascaeta Mas O Corinthians Ele precisa muito Do Arrascaeta Como o Zé Linha Estava falando Precisa muito O Corinthians Precisa muito Do Renato Augusto Até conclui aqui O Corinthians Precisa muito Do Renato Augusto E o Flamengo Precisa muito Do Arrascaeta Só que o Flamengo Não é tão dependente Igual o Corinthians, né? É como o Zé Falou também, né? Se o Arrascaeta Estiver mal O Everder Estiver vivendo Um momento bom Durante o jogo Ele pode decidir Pode enfiar uma bola ali Ou o Gabigol Quando ele está Se movimentando muito Sai Da grande área, né? Ele acaba circulando Muito ali Na entrada da área, né? Para poder Dar o passe Ou iniciar a jogada, né? Fazer uma tabelinha Para poder finalizar Então o Flamengo Tem vários repertórios aí, né? Para poder chegar No dia 12 E conseguir um excelente Resultado na ação Então é isso aí Eu vou ficando por aqui, né? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Do react aqui Sobre o Flamengo, né? A gente vai trazer Sempre mais vídeo aqui Sobre o Flamengo Esse mês agora De outubro É um mês decisivo Para o Flamengo, né? Pelas prevenções do Flamengo, né? Visando Os dois títulos Arrecadar dinheiro E Futuramente Com E futuramente, né? Com a conquista do título Da Libertadores Pensando no Mundial Óbvio Vai ser com o Real Madrid Se o Flamengo ganhar Tem isso também, né? Com os pés no chão Chegando lá Humildade sempre E é isso aí Beleza, nação? Tamo junto aí Outra coisa Se você chegou até aqui no canal Vai deixando aquele like aí Se você não deixou Se inscreve no canal Para não perder nenhum conteúdo Sobre o nosso Mengão Aqui no canal E Última coisa Deixa seu palpite aqui O que você achou Do nosso vídeo aqui Do nosso react E O que a gente pode melhorar Para Estar Ajudando você A ficar bem informado Sobre o nosso Mengão Beleza? A gente sempre está disposto A melhorar Então Conta com o teu comentário aqui Elogio Crítica Qualquer coisa aqui Será bem-vindo Beleza? E A última coisa Para a gente encerrar Eu queria saber Na top Se o áudio aqui Melhorou A gente Comprou Eu comprei um microfone novo Mas pode perceber aqui Comprou um microfone novo Foi uma grana Mas É um investimento Que a gente tenta fazer Para trazer um melhor Conteúdo para vocês E depois vocês me falam Se o áudio aqui Da live melhorou Da live não Do vídeo aqui melhorou Beleza nação? É isso aí Tamo junto Inscreve no canal Tamo junto Eu vou deixar dois vídeos Aqui em cima Aqui Se você quiser assistir É isso aí E Comemora Aqui o Flamengo Golio de 4x1 Tamo junto Olha a noção Ui Tamo junto Tchau Tchau Tchau